Rapaziada, é o seguinte, tô levando a Natália agora pra quê, meu bem? Um médico. É, é um médico de olho, que ela tá sentindo uns incômodos no olho, então a gente vai ter que levar ela lá. É até com um pouco de urgência pra falar a verdade, a gente tá atrasado, mas enfim, vamos lá logo. Amor, é o seguinte, você sabe que tem chance dele pingar aquele colírio no seu olho, onde seu olho vai ficar extremamente sensível e você vai ter que ficar com o olho fechado durante horas. Na verdade ele vai pingar, pra fazer o exame precisa pingar. Pois é, pra quem não conhece, mano, a Natália vai pingar esse colírio e vai ficar com o olho muito sensível, ou seja, ela vai ter que ficar com o olho fechado durante horas, praticamente o dia inteiro. Então eu tenho que ir com você, né, meu bem? Exatamente, como que eu vou embora, né? Pois é, então vamos logo que a gente tá atrasado. Algumas horas depois, já voltamos pra casa, rapaziada, inclusive, ó, o resto do almoço tá aqui na minha mão. E a Natália tá simplesmente com o olho fechado, né, amor? Oi. Você consegue ver se eu fizer assim, ó, quantos dedos tem aqui? Não sei, né, meu bem, eu tô com o olho fechado. E agora, quantos dedos? Dois. Acertou! Você tá vendo? Eu tô mentindo, você tá me enganando, né? Tô brincando, meu amor, ó. Agora é complicado, porque agora eu vou ter que ajudar a Natália a fazer tudo. Ela não pode abrir o olho, ou seja, como que ela vai andar sem enxergar nada? Beleza, vamos lá. Meu amor, reparada? Preparada. Vem, dá a mão. Tá, me guia, hein? Tá, sai do carro. Cuidado, barata! Que barata. Tô brincando, tô brincando, não tem barata não, vem. É, se eu sair correndo. Isso, pode sair de boa. Não sai correndo, fica. Não, me dá a mão. Calma, eu tenho que fechar a porta do carro. Ah, mas aí eu tô muito... Calma, dá a mão de novo. Dá a mão, amor. Me dá a sua mão. Dá a mão, dá a mão, pronto, pronto, pronto. Calma, vem andando. A porta tá onde? Tá tranquila, a porta tá aqui na frente. Calma, ó, você vai encostar na porta agora. Encostou, encostou. Pode entrar, pode ficar à vontade. Vai, por sua conta agora. Não, Breno. Já era, sumi. Eu vou te deixar aí fora, tá? Não me fecha aí fora, não me fecha. Tá, calma. O que você quer fazer agora? Já sei, uma coisa legal pra você fazer. Vamos ver um filme. Tá bem, eu não posso abrir o olho. Ah, é verdade. Cadê você? Calma, deixa eu pensar em outra coisa pra gente fazer. Já sei. A gente pode cozinhar juntos um jantar. Você vai ter que cozinhar, né? Ah, você não consegue ver, né? Meu bem, eu já sei. Eu fico deitada na cama, coloco um pijama quentinho, deito na cama. Você me traz chocolate, me traz pipoca e me deixa dormir. Nossa, que ideia ótima. Excelente essa ideia. Meu Deus do céu, como é que eu não tinha pensado isso antes? Gente, vim aqui agora no Mercadinho Inteligente. Porque como a Nathalia acabou de voltar do hospital, eu acho que ela merece alguma coisa que ela gosta, né? Então vou comprar algumas coisinhas aqui, coisa que eu sei que ela gosta. E vamos ver se ela dá uma animada, né, gente? Ela já chegou, já tomou um banho, já trocou de roupa, já tá deitadinha na cama. Só que ela não pode abrir o olho, mano. Então ela tá meio triste, tá ligado? Rapaziada, já estamos em outro dia. Nathalia já tá conseguindo abrir o olho de novo, né, amor? Graças a Deus. E, mano, vocês não têm noção de quem tá aqui em casa. Amorinha! Tô brincando, não é ela não. Amorinha tá sempre aqui em casa, né, amorinha? Na verdade, quem tá aqui em casa hoje é... A Lívia! O que é isso, Lívia, na sua cara? É uma maquiagem? Olha isso, mano. A gente tá indo levar a Lívia numa festa de Halloween que vai ter aqui no condomínio, né, Lívia? E olha como que tá o rostinho dela, mano. Tá parecendo que ela é um boneco de pano. Que tá abrindo. É, como se tivesse saindo espuminha, né, do boneco de pano. É um boneco de pano descosturado. Uma boneca. Assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês como que a Lívia vai ficar. Rapaziada, eu tava jogando aqui agora. E olha quem apareceu. Lívia, que isso? Você tá parecendo uma boneca de pano, mano. Olha isso. Ele pareceu uma boneca de pano. É, então você tá parecendo o que era pra ser mesmo. Olha, mano, tem aqui, ó, um botão no olhinho como se fosse uma linha de boneca mesmo, né? E legal, porque colocou como se fosse umas linhas aqui, ó, pra parecer que tá descosturando e a espuminha aqui em cima. A gente demorou mais uma hora. Uma hora ou mais. Sério mesmo? Se tivesse um concurso de fantasias, com certeza a Lívia ia ganhar. Bom dia, rapaziada. Já estamos em outro dia. Mano, Halloween ontem foi um sucesso. Ontem à noite a Lívia se divertiu demais. Ela tá até dormindo agora, porque ela acabou dormindo tarde ontem também. E, mano, eu tava pensando aqui, talvez eu faça também uma festa de Halloween aqui em casa. Porque... O que é isso, mano? Olha isso. Do nada, um caderno, um livro, sei lá, com uns balões desenhados. Que estranho. E o que isso aqui tá fazendo na janela? Tem alguém aí? Pior que não. Obviamente não tem ninguém aqui. Será que isso é um diário secreto de alguém? Calma. Mas peraí. Se fosse um diário secreto de alguém daqui de casa, ia estar em algum dos quartos, né? Deixa eu dar uma olhada. Diário secreto. É isso mesmo. Diário secreto. Tá, deixa eu ver o que tem aqui. Tá, aqui tem um balão do nada. E aqui tem escrito... Hoje eu entrei na casa do Brenner. Ele nem sonho que preparei pra ele. Espalhei balões vermelhos pelos cômodos. Cada um deles é um lembrete de que estou mais perto do que ele imagina. Isso é só o começo? Eu acho que eu já sei o que é. Isso tá a cara de ser um palhaço. Esses balões vermelhos que ele tá falando foram aqueles balões que eu encontrei com a Natália aqui em casa. Ou seja, hora de fazer... Amor. É, ó, amor. É, ó, olha aquele ali. O que é isso, meu bem? Ué, eu não faço ideia do que seja isso. Tá, na outra página tá escrito... Em breve, abrem, né? Vou te dar mais motivos pra ficar preocupado e nem dormir. Vou deixar pegadas vermelhas pelo chão. E à noite eu vou fazer algo que você nunca vai esquecer. Vocês lembram do dia aqui que eu encontrei pegadas vermelhas aqui pelo chão aqui de casa? Como se alguém tivesse entrado e nem tivesse se preocupado em deixar marcas. Então a gente já pode começar a... O que é isso, amor? Você tá vendo o que eu tô vendo? O que é isso? Olha, olha isso aqui. Pegadas. Pegadas no chão, amor. Pegadas no chão. E tá vindo de lá, ó, da janela. O que a gente fez? Não sei. Tá, calma. Vamos pra outra página. Prepare-se, Brenner. O grande dia está chegando. Dessa vez não serão apenas pegadas. Mano, olha que desenho bizarro, velho. Sério, eu tô começando a achar isso tudo muito bizarro. De verdade, eu tô começando a achar isso muito bizarro. Será que realmente foi esse palhaço? Mas como é que esse diário apareceu ali na janela? Será que ele deixou isso aqui durante a noite quando a gente tava dormindo? Hoje vou deixar uma caixa misteriosa na porta da casa do Brenner. Será que ele vai ter coragem de abrir? Vou adorar ver a reação dele quando abrir e ver o que tem dentro. Será apenas o começo. Mano, eu lembro também que eu encontrei uma caixa quando eu abri a porta. Uma caixa misteriosa. Inclusive, eu nem imaginei que era o palhaço. Eu achei que era, sei lá, o Smile. Não tinha acabado a brincadeira. Por que você bateu na porta? Alô, quem era? Parece que não tem ninguém. O que é isso? Mano? Quem deixou essa caixa aqui? Como que eu abro isso? Será que tem alguma forma mais fácil? Eu acho que eu consigo usar essa chave aqui pra abrir a caixa. Beleza. Vamos ver o que tem aqui dentro. 3, 2, 1... Mentira. Mentira. Mano, não tô acreditando nisso. É a máscara do Smile. Olha isso que tem na outra página, gente. Natália, Natália. Hoje foi divertido. Via a Natália do supermercado e ela estava sozinha. Acho que ninguém estava vendo. Ela comprou algo misterioso e logo colocou na mochila. Será que o Brenner sabe o que ela tem um segredinho? Ele tá tentando agora dedurar a Natália. Se a Natália estivesse fazendo alguma coisa que eu não posso saber. Não vou cair nessa, não. E eu não sei se você tá aí, não, tá, palhaço? Mas enfim, vamos pro próximo aqui. Um dos melhores lugares pra observar é no reflexo do espelho. Acho que vou fazer uma visita pra eles. Talvez o Brenner veja um vulto, um rosto que desaparece em segundos. Ou até uma mensagem escrita com batom vermelho. Quero que ele saiba que estou observando. É isso mesmo? Você tá me observando? Isso não é normal, pera. Isso não é normal. Não sei se eu acordo a Natália pra mostrar. Calma, deixa eu ver se tem mais. Pera, tem mais. Em breve o Brenner vai encontrar algumas fotos. Fotos de momentos em que eles pensavam em estar sozinhos, mas eu estava lá também. E claro, a Natália também não será esquecida. Algumas fotos dela sozinha em lugares que nunca imaginou ser observada. Olha, tem mais. Hoje vi a Natália na academia. Ela estava contando algo pra uma amiga. Parecia um segredo, algo que o Brenner não sabe. Mano, sério. Ele tá entregando a Natália. Tipo assim, como se a Natália estivesse fazendo alguma coisa de errada. Plano noturno. Estou planejando algo especial. Todas as noites, exatamente às 3 horas da manhã, vou deixar uma marca minha na casa. Até o dia em que vou me revelar. Ah, mano. Será que já começou isso? O problema é que 3 horas da manhã normalmente eu tô dormindo, né? Mano, mas pelo visto. Esse palhaço é alguém que tá tentando, sei lá, brincar com a gente, tá ligado? Ficar dando sustinho. Eu acho que essa é a última página, ó. Prepare-se. O dia do susto final está chegando. Não será apenas mais um susto ou um bilhete. Será um verdadeiro teste de coragem. Vou trancar as portas, apagar as luzes. Eles vão ouvir passos, risadas vindo de cada canto da casa. Será um grande espetáculo. Aguardem. Mano, não. Isso não é normal, velho. Sério. Eu não sei agora se eu acordo a Natália pra falar. Ou se às vezes eu escondo isso dela pra ela não ficar preocupada. O negócio é que a Lívia também tá aqui, né, mano? Mas, mano, não faz sentido. Esse palhaço, ele deve ser alguém que eu conheço, que tá vestido de palhaço tentando me fazer uma pegadinha. Não é possível. Talvez seja até a Natália. Não, não é, Natália. Eu tô pensando meio bobagem. Eu vou descobrir o que é isso, mano. Eu vou descobrir quem que é esse palhaço que tá tentando dar sustinho na gente. E pelo visto é só isso que ele quer fazer, mano. Tá dando sustinho. Ele deve achar graça da gente ficar tomando susto. Ele deve achar graça da gente ficar tomando susto.